Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo Eu tentei ser incrível, pra te namorar eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer, bebê, bebê Fiz o poema e botei nas flores que eu te dei, ai, 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 ai Na inocência de quem acredita no amor E a paixão era pra valer, todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo, mas do nada você me deixou Você me deixou, você me deixou O caminhão desse canto semelhante Alô Sérgio Gold, beijo, parou no amor Kelly Jorge, Kelly Jorge Se eu vou ver o caminhão das flores que eu te dei, eu sei o meu Uh, 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 baronou amor Pra te conquistar eu tentei ser incrível, pra te namorar eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Fiz o pó e me contei nas flores que eu te dei Ai, 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 ai Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão, minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas do nada você me deixou Você me deixou, me deixou, me deixou Quando eu vou tentar e eu danço pelo seu mel Para o novo amor Quando eu vou tentar e eu danço pelo seu mel Para o novo amor Quando eu vou tentar e eu danço pelo seu mel Para o novo amor Para o novo amor Quando eu vou tentar e eu danço pelo seu mel Para o novo amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Bate o tambor, simba! Oh, 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 oh Lá é lá é aí Oh, 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 oh Lá é lá é aí Vamos salvar, meu povo! Vamos salvar, meu povo! Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som E junto com a casa e vidro eu já tô A pão do cima e vidro eu já tô A pão do cima e vidro eu já tô A pão do cima e vidro eu já tô A pão do cima e vidro eu já tô Do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vai Bonito, papai? Bonito, papai! Oh, 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 oh Lá é lá é aí Pra quem pensou que a gente já tá sem ritmo de jogo, hein? Oh, 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 oh Lá é lá é aí Saí pra curtir o som Com papai do céu Saí pra curtir o som Com papai do céu Saí pra curtir o som Com papai do céu Oh, oh, oh Vem, pega no gizê Pega no gizê Bota pra quebra Vamos sim, bó Alô, careca Tamo junto Saca Saí pra curtir o som Vamos de pagode Vamos de pagode Vamos de pagode O Samuza oferece a todos vocês Que curtem o meu trabalho E que me oferecer de coração Com meu irmão Silvio Neto Oh, nosso amor aí Contando mais a todo tempo Oh, nosso amor aí De termizar qualquer momento Oh, nosso amor aí A voz do pós Sim De meu ser E o índio em cima Parece um corpo só E você no miolo cantando comigo Parece um corpo só Meu pagode é o que deixa o moleque atrevido Parece um corpo só Tu aí, eu aqui, esse som que tá Quando eu digo que o Silvio cruza e cabeceiro Todo tiro Filma, eu, filma, eu, filma, eu Manda no ao vivo Pra você chegar nos quatro cantos Compartilha esse amor Valeu Valeu, valeu, valeu Tô a fã de ouvir minha voz Eu sou fã de você também E o segredo do meu O segredo do meu sucesso Tá em fazer os meus amigos Fazerem parte do meu trabalho Eu e você é nota 100 É nota 1000 E a voz do povo é quem manda Já vi tãozinho repetindo esse samba Vai Oh, 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 oh Falou, Rafael Delgado, eu sou fio neto Albert Oh, nosso amor aí Voltando mais a todo tempo Oh, nosso amor aí De eternizar qualquer morrer Oh, nosso amor aí A voz, o voz, os cinzas Os meus, os seus e o invisível Parece um corpo só Tem você no miolo cantando comigo Parece um corpo só Meu pagode é o que deixa o moleque atrevido Parece um corpo só Tudo daí eu daqui neste som que tá bom demais Te ouvir Filma eu, filma eu, filma eu Manda no ao vivo pro amor Chegar nos quatro cantos Compartilha esse amor, valeu Valeu, valeu, valeu Tô a fã de ouvir minha voz Eu sou fã de você também E o segredo do meu sul O céus é o amor que você vive Eu e você é nota cem, é nota mil E a voz do povo é quem manda Você é a letra que faltava no meu samba Simba! Oferecer esse samba a todos os músicos que estão ao olho em três meses Sem poder levar o seu pão pra casa Que a gente possa voltar o mais rápido possível A ter uma vida digna, tamo junto! Iê-lê-lê-lê, íê-lê-lê-lê Oh, nossa moradia Iê-lê-lê, íê-lê-lê Oh, nossa moradia Central do Pagode, tocando só as melhores. A gente não era assim, não era assim, não era assim, não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar, a gente não era assim, não era assim. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora, abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Quem encosta essa porta que a nossa conversa não pode vazar, a vida não era assim, não era assim. Bandeira guiada, folia guardada pra não se usar, a festa não era assim, não era assim. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora, abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Abre alas pra minha bandeira, já está chegando a hora. Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora. Bora boneca amarela! É muito mais que mereço, toda manhã. Como o brilho do sol, como o brilho do sol. Sente tua boca molhadinha, dando três sabores carregados de açúcar. Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim. A estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer. E a parte melhor do meu dia, é tomar banho com você. Com você! Com todos os apaixonados, se beijando, namorando, um monte de chuveiro, para pra gente. A água cai e vai levando com bolinhas de espuma É o nosso banho de prazer É muito mais! O bagote é... O bagote é... O bagote é... Lembro do time que marcamos um encontro de TV pra sair E nunca mais você saiu da minha vida e eu sou louco Naquele instante deu a luz ao nosso amor e aí consegui me esquecer Qual o detalhe dessa noite vacilante que eu passei com você? Lembro do show de garotinho, mesa de barzinho, prima de vestir Ouvindo voz de violão e bala da canção, dançando a garotinho O dedo do show de garotinho, mesa de barzinho, prima de vestir Ouvindo voz de violão e bala da canção, dançando a garotinho Vamos dançar! Opa! 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 O agora é todo o amor Meu coração acerou Quando eu te vi foi a primeira vez Que alguém me olhou bonito assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada vem morar comigo Tô pintando a casa de alvo E é pra você morar no céu Fiz a cópia da chave e na porta da sala O tapete e uma frase que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Eu tenho medo De você mudar de terra e me deixar afir Bora, mulher! Lua, agora é todo o amor Balança, balança! Só dançarino, meu irmão O que é isso? Lua, agora é todo o amor Diretamente da academia de dança Lua, agora é todo o amor Vamos relembrar Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Pode, Guaraná, Ebenuí, Robó Hoje eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Vira o caderno do pontão Bota aquele bicho pra gelar Tem um esterose que foi um som E um incenso pra climatizar É muito chandão Muito bom pra desistressar A luz em neon Achei do batom Depois que eu vou É muito chandão Muito chandão Muito bom pra desistressar A luz em neon É muito bom pra desistressar Depois que eu vou É muito chandão Muito chandão Muito bom pra desistressar A luz em neon Achei do batom Depois que eu vou É muito chandão É muito chandão Muito chandão Muito bom pra desistressar A luz em neon Achei do batom Depois que eu vou Se declarou dona de mim é Sem reação não resisti Eu só obedeci sem olhar pra trás Me conduzi e eu me entrei Nessa paixão eu mergulhei Hoje a solidão não existe mais Cada volta que cai do seu suor É um mar de felicidade Esporte toda emoção e a gente Faz amor outra vez Faz outra vez Cada volta que cai do seu suor É um mar de felicidade Esporte toda emoção e a gente Faz amor outra vez Se declarou dona de mim Sem reação não resisti Eu só obedeci sem olhar pra trás Sem olhar pra trás me conduzi Eu me peguei Nessa paixão eu mergulhei Hoje a solidão não existe mais Vambora! É um mar de felicidade Cada volta que cai do seu suor É um mar de felicidade Explode toda emoção e a gente E a gente faz amor outra vez Cada coisa que traz o teu suor É o mar de felicidade Explode toda emoção e a gente E a gente faz amor outra vez E a gente faz amor outra vez Se declarou Eu não sei explicar o que sinto se estou com você Mas só sei que eu me acabo contigo de tanto prazer Sua voz no ouvido dizendo baixinho me mata de tanto tesão E o corpo suado na pura emoção Grita que me ama Todo dia Nessa cama Amor Eu e você Você e eu Fala que me adora Todo dia Toda hora Amor Balançar Eu não sei explicar o que sinto se estou com você Até levantar pra dançar Mas só sei que eu me acabo contigo de tanto prazer Sua voz no ouvido dizendo baixinho me mata de tanto tesão E o corpo suado na pura emoção Eu não sei explicar o que sinto se estou com você Até levantar pra dançar Eu não sei explicar o que sinto se estou com você E o corpo suado na pura emoção Todo dia, nessa cama Amor, eu e você, você e eu Fala, vive agora Todo dia, outra hora Amor, eu e você, você e eu Eu não sei explicar o que sinto, sustou com você E lá vem o sereno trazendo o recado pro Miranê É cantando com a gente, vira presidente, vai chegar aqui Com a cara de anjo tocando seu manjo, além de um cruz Dona e bolila, aí sepacol, divide essa comigo, moleque Vambora E lá vem o sobrinho trazendo a bonita, você e o cara aqui Vai tomar um partido, um cara chamado Zeca Pagode Amor, eu e você, você e eu Isso é fundo de guitarra, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de guitarra, é pagode pra valer No cacique de ramo, vai chegar o Kleber com seu violão Tia doca, bonita, sambando e gostoso, batendo na palma da mão Olha, rapaziada Rapaziada, sai! Venha me dizer, isso é fundo de quintal É pagode pra valer, vamos embora É pagode pra valer, isso é fundo de quintal É pagode pra valer, só pra contrariar Eu não fui lá na favela, só pra contrariar Eu não desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar, pôs a cara branca na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela Mas só pra contrariar Eu não fui lá na favela, só pra contrariar Não desfilei na portela, olha aí Só pra contrariar, pôs a cara na janela Só pra contrariar Mas eu, eu não sou culpado, meu bem Se o seu novo amor tem pagou do passado Eu comprei camisa de seda, terno de limpo Dei molho no bom cabelo, pus um pisante enforcado Mas você se casou e eu não fui convidado Mas você se casou e eu não fui convidado Vou lhe dizer o ditado, no meu tempo de garoto Quem tem cabra é quem se cuide, porque o meu bicho tá santo Diga pro seu novo amor, que ele é tremendo pastel Quero um pedaço de bolo, senão vai dar bom nessa lua de mel E eu, eu não fui convidado Se o seu novo amor tem pagou do passado Eu comprei camisa de seda, terno de limpo Dei molho no bom cabelo, pus um pisante enforcado Mas você se casou e eu não fui convidar Vamos embora Felicidade, nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim, só pela metade Ontem demorei pra dormir, tava sem, sei lá Nem eu faço, não, por dentro Eu tivesse o dom de fugir, pra qualquer lugar E a frente um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Bora balançar, rapaziada Aí foi que o barraco desabou E esse que meu barco se perdeu E ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou E esse que meu barco se perdeu E ele tá gravado só você e eu Central do pagode Tocando só as melhores E esse que eu não te procuro A gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tô inseguro Se acabou o encanto Se a paixão perdeu a tara Fala logo Pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora É tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo Eu que nunca pensei Um dia perder minha paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Tocando este belo Onde eu vou Tô perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É luz e é toda iluminada Desconei as nossas noites de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender Se acabou o encanto Se a paixão perdeu a tara Fala logo Pois você pra mim é tudo Eu vou te procurar agora É tudo ou nada Já não posso esperar Nenhum segundo Eu que nunca pensei Um dia perder minha paz Hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou Tocando este belo Estou perdido sem saber o que fazer Eu estou Estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É luz e é toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Estou Eu estou Sem você É luz e é toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou Sem você É luz e é toda iluminada Oh, oh, oh Liquidação maluca Casa e vídeo Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura pra entender Coração tá disparado Eu tô te querendo, é pra valer Mas tem que ir embora, meu bem Tá ficando tarde Qual é o seu telefone, eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade E apesar Ele mora Eu juro Eu juro que a liquidação maluca é pressionada Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora Tem uma semana Aquele beijo me causou insônia Só ia acordar pensando em você E eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Arantecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Eu juro Que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir mais algo Vou gritar pela do fundo Eu juro Que eu não te amo Porque eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvintinho Eu te amo Demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso O seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Quem é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só vou embora Tem uma semana E aquele beijo me causou insônia O sonho acordado E eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Arantecer na sua companhia Eu e você Querendo sem parar, amar, amar e amar Eu juro, eu não te amo pouco Se quiser, vou ir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu juro, eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser, vou ir baixinho Vou falar no ouvidinho Eu te amo demais Eu te amo Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu quero ouvir, vem gente Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel E um pedacinho de céu Eu quero ouvir Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Vem meu segundo Sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Faz eu pensar em você Esquecer de mim Faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É o amor O amor Que tem só um tiro certo No meu coração Que tem só uma base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem O sonho você veio Provocante Vem ter um beijo doce Me abraçou Vem na hora H O ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Vambora, gente! Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Eu durmo na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me basta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Vamos! Se você passa, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou cara carente Durmo na praça Pensando nela Só gente Seu guarda, seja meu amigo Me basta, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Agora pensa naquela pessoa Que te fez sofrer demais Firme essa letra do refrão no coração E solta a voz com a gente Vai! Você jogou fora Vai! Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais E te ouvi dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que? Não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu corpo Do teu ouvido falar besteira Te levar além do céu Vem da sua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que luz conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim O fim O fim Meu amor Fico um pouco mais aqui Central do Pagode Tocando só as melhores Melhor grupo do planeta Terra Revelação Tudo tem igual parceiro Quando eu te vi pela primeira vez Me encantei com o seu jeitinho Disse Bora meu coral Atividade Meu olhar tão lindo Me fez viajar Vindo seu sorriso imenso mar Fiz uma canção Pra nunca esquecer O momento é que eu conheci Era uma linda noite de verão Você que sentou minha emoção Assim é minha vida profunda Parece um brinquedinho De um rapaz tãozinho A chave para abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei e não dá pra esquer Rapidinho só pra eu ver A galera tá pedindo A galera de casa quer que você tire o boneto Não sei porquê A paixão me pergou Tentei escapar, não consegui Nas graus do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pergou Tentei escapar, não consegui Nas graus do meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi pela primeira vez Encontrei com o seu gentil de ser Seu olhar tão lindo em vez de viajar E no seu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Se a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave para abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei e não dá pra esconder O amor que sinto por você Já nos desejo encanto e sedução Balança, 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 simbora! A paixão me pergou Tentei escapar, não consegui Nas graus do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pergou Tentei escapar, não consegui Nas graus do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pergou Tentei escapar, não consegui Nas graus do meu coração Sem querer eu te prendi Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Quero você na minha vida Não apague a luz Só pra você que vai Nosso amor inflama se você me chama Prazer esconde, pega aí! Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Quero você na minha vida Não apague a luz Não apague a luz Prazer esconde, meu Deus te ama Nosso amor não morreu, precisa de uma chance Essa dor temos que evitar a dor distante Esse amor que na luz do seu olhar eu vejo Um calor sobe quando prova o vencer o beijo Uma noite apenas com você não dá Pra te dar dor da paixão guardada em mim Meu bem, nós não podemos nos separar Precisamos evitar o fim, nada de pensar Meu coração não quer separação, quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor informa se você me chama Prazer explora de quando eu te dou Nada de pensar e despedida Meu coração não quer separação, quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor informa se você me chama Prazer explora de quando a gente ama E só me dá prazer Pesa no desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Só me dá prazer Pesa no desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Quanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a gente Nada nesse mundo avalou Nosso amor Só Deus sabe o que a gente passou Por cura maldade Por cura maldade nós brigamos sem querer Pra falar a verdade não foi briga pra valer Não tive morragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando me divierto a solidão Reagitou meu coração Só me dá prazer Fico triste só de imaginar Toda amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Sobe no prazer Fico triste só de imaginar Toda amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Vim maior, vamos tocar aquela que você gosta Essa você ama Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei o Rochelos e contei lá Voltei no meu rio do meu Redentor Pra ver meu amor que foi lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar em poder Te abraçar é matar a vontade de tanto sentir Sem teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim Me trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Quando essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei o Rochelos e contei lá Voltei no meu rio do meu Redentor Pra ver meu amor que foi lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor Tô cheio de saudade do nosso calor Exclusive falar em amor Deixar um beijo pra minhas filhas que tão assistindo a live Juju, sou Sololola Papai, amo vocês Mataram a vontade de tanto sentir Sem teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim Nessa época tô acreditando em todos os santos E tive a certeza que a gente todos Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar O coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Sem você não dá pra ficar Vamos passear, vamos passear, vamos embora E,,, Bahiaia Bahia que não sai do pensamento E,, Bahiaia que não sai do pensamento E, Bahiaia que não sai do pensamento E, Bahiaia que não sai do pensamento Ei, Bahia, Bahia que não sai do pensamentário Fui lá na Bahia de São Salvador, peguei o axé no gigante lá Voltei pro meu rio, do meu redentão, do meu veneto Chato pro verão, você foi mais que um simples romance Uma louca paixão, que passou como um vento Causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca, temporal de desejo Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quanto a gente se deu Minha mente enlouquece, meu corpo incendeia Chego até ouvir sua voz sussurrar Me pedindo amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Te deixou feliz como eu E o meu amor te satisfaz Diz pra mim 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 Que o meu amor te satisfaz Diz pra mim Diz pra mim E o meu amor te satisfaz Eu quero ser Tocinho seu Diz pra mim Tocinho demais Tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim Te satisfaz Quero ser Tocinho seu Me ajudem Quando eu era moleque Tive uma paixão que me deixava Numa situação Sem saber o que fazer Não dava pra entender Eu dei um zoom pra filmar O teu sorriso lindo Cheguei de mansinho, falhei Baixinho e sem ouvido O que é que eu falei Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, galera? Quando comentou que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade Eu era igone que dá seu maluco O preço era nem essa mulher Era de segunda, sexta-feira Sem saber o que é que eu falei Sem saber o que fazer Não dava pra entender Eu dei um zoom pra filmar O teu sorriso lindo Cheguei de mansinho, falhei Baixinho e sem ouvido Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Quando comentou que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade ia passar Me enxar um dia deu pra brincar Vou vencer pra você Eu era de segunda, sexta-feira No banheiro, na de casa Eu te homenageava Eu te homenageava Eu não sei que eu te chamava Vida e semana de novembro Eu rolai na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Ai, cara De segunda, sexta-feira No banheiro, na de casa Ai, que delícia Eu te homenageava Como que era bom Eu te chamava Com o chefe de semana de governo Eu rolai na rola na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Não, não, não Quando eu era moleque Tive uma paixão Ai, ai, ai Dava pra entender Sem saber o que fazer 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 Essa é minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Um beijo de pipoca Vendo até sessão da tarde Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu Sinto adolescente quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim e vou até o fim Põe a sua mão na guia Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de fonchinha Só falta você me responder Já pensou no dia de chuvinha Pergumindo de fonchinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Só você E eu Sem mais ninguém Só você Meu bem Eu fico louco Sinto falta do carinho Que é você quem sabe lá E não sabia era você quem tava lá Parece brincadeira Eu sei mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar Não arrepio Eu sofri que às vezes dá vontade de chorar A gente briga por besteira Mas quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quem sabe vai cantar com a gente assim Só você Só você E eu Sem mais ninguém Só você Meu bem Só você E eu Sem mais ninguém Só você Meu bem Meu bem Balança! E eu Sem mais ninguém Eu Sem mais ninguém Meu bem Meu bem Juro que te gosto Juro que te gosto Juro que te gosto Ai ai O mundo Dos nomes do céu A gente fica junto Meu bem Meu bem Juro que te gosto Se a gente segue o mundo Vem mais Jalei Sem mais ninguém Eu Sem mais ninguém Meu bem Meu bem Juro que te gosto Se a gente segue o mundo Vem mais Jalei Vem mais Jalei Vem mais Jalei Vem mais Vem mais Ai 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 Para você que está apaixonado, apaixonada Essa é a canção Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada, eu Às vezes acho até que tô sonhando Volto e vem o truco Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso como a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu também, menorei O amor faz isso como a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece que quando falo não tô te escutando Fica bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada, eu Às vezes acho até que eu tô sonhando Volto e vem o truco Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso como a gente Acertou, olha a minha cara de contente Eu também, menorei Melhorei Tá na cara O amor faz isso como a gente Acertou, olha a minha cara de contente E eu mudei Melhorei Melhorei Tá na cara O amor faz isso como a gente Acertou, olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O seu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Vou te esperando já faz tempo Te passei a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido Me acertou e encheu esse tal duvido O amor nasceu em mim Te procuro Te procurei até que me achei perdido Te procurei até que me achei perdido Agora tudo finalmente faz sentido Te encontrei até que enfim Eu sou novo compositor dessa música Tô te esperando já faz tempo Já faz tempo tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso E acertou e encheu esse tal duvido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha disponível Te procurei até que me achei perdido Te procurei até que me achei perdido Agora tudo finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Até que enfim Eu perdi o sentido Eu perdi o sentido O teu sorriso faz que acabou comigo E acertou e encheu esse tal duvido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha disponível Eu te procurei até que enfim Te procurei até que enfim Eu te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa Quando um pedacinho de gente que cabe em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou bem melhor que antes Com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro Dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai e teu melhor amigo Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver Fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo E aí Tocando as melhores do samba e순 Obrigado.